Música Bom dia, eu sou o Sullivan França e está começando mais uma edição do Foco em Gestão aqui na Record News. O desemprego ainda continua alto no país, mas alguns indicadores da economia apontam para dias melhores. Muitos economistas acreditam que a estabilidade só virá mesmo a partir de 2019, quando finalmente esperamos ter a crise política resolvida com a posse de um novo presidente. Isso se a população souber votar direito. Algumas medidas tomadas pela equipe econômica do governo atual surtiram efeito. Estamos falando sobre a queda dos juros para o consumidor, o controle da inflação e até mesmo a aprovação das leis da terceirização e da reforma trabalhista. E não cabe aqui entrar no mérito do que foi mudado nas leis brasileiras, mas sim do que essas mudanças representaram para criar um Estado mais enxuto e menos invasivo na vida das pessoas com a abertura de novas oportunidades. E também estamos falando sobre o aumento no consumo, que embora seja tímido em alguns setores, podem mesmo indicar a retomada do nosso crescimento. Um desses setores que aposta em crescimento este ano é o mercado infantil. Estamos em plena Semana das Crianças, que é a segunda data mais importante do ano para esse segmento depois do Natal. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo, a Brinq, a expectativa é um aumento de 10% no crescimento da indústria em 2017. No ano anterior, o faturamento total do setor foi de pouco mais de R$ 6 bilhões. Para o Dia das Crianças, mais de mil novos brinquedos estão chegando às lojas. De acordo com a Brinq, as vendas da Semana da Criança podem representar 35% desse total. E nós vamos ver tudo isso bem de perto. Hoje também vamos falar aqui no programa de um tema que tem causado um grande debate nos últimos anos. A aposentadoria. Sabe aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas? Se aposentam, mas ainda assim precisam de um trabalho para manter a cabeça e o corpo em movimento? Atualmente a aposentadoria está longe de ser sinônimo de ociosidade. Segundo uma pesquisa de 2016 do Serviço de Proteção ao Crédito, 34% das pessoas acima de 60 anos que estão aposentadas continuam trabalhando. E em alguns desses casos, além de estarem na ativa, o profissional não quis ter chefe e abriu seu próprio negócio. Hoje vamos falar também sobre os empregos temporários. Se você está desempregado no momento, essa é a hora certa para entrar no mercado de trabalho. No final do ano, a indústria e o varejo abrem vagas para dar conta do aumento da demanda. Em 2016, segundo o levantamento feito por federações e sindicatos, foram abertas 101 mil oportunidades para quem estava desempregado. Este ano, com uma leve melhora na economia, a expectativa é positiva para as vagas temporárias e efetivas. Vamos dar dicas de como se sair bem também para quem sabe ser efetivado no ano que vem. E ainda, uma entrevista imperdível com o vice-presidente de RH da PepsiCo, Marcos Vacari. Os jovens hoje estão pensando numa carreira muito mais rápida, são muito mais inquietos. E agora, chegou a hora daquelas notícias irresistíveis do nosso quadro Giro no Mundo. Corrida de drones Corrida de drones. Um novo tipo de esporte que envolve tecnologia está crescendo muito. São as corridas de drones que estão cada vez mais famosas. Na competição, as equipes devem atravessar uma pista com diversos obstáculos, pilotando o objeto. As corridas são em alta velocidade e as pistas exigem manobras muito difíceis, o que torna o esporte ainda mais envolvente. Demos muitas notícias aqui de tudo que era tipo de drone. Então, sem dúvida, que com tantos aparelhos por aí, logo foi descoberto uma boa atração para o uso dos drones. Pode ser uma boa alternativa aqui no Brasil, pois com tanto autódromo com baixíssima utilização, sem falar de alguns estádios da Copa que viraram verdadeiros elefantes brancos, está aí uma ótima ideia a promoção de competições de drones nesses locais. Robô Caneta. Uma empresa criou uma máquina que pode escrever e desenhar com várias canetas e padrões diferentes com muita precisão. O robô, que é compacto, pode escrever em vários tipos de superfícies diferentes, de papel até madeira. O código é aberto para todos os usuários. Com isso, podem ser feitas as modificações necessárias para diferentes escritas e desenhos. É bem possível que esse robô represente uma solução definitiva para aquelas pessoas que nunca gostaram muito de suas letras. Resta saber se o robô estará preparado também para fazer anotações sobre aulas e palestras. Visita ao espaço. O Google já permite explorar ruas e avenidas por diversas cidades do mundo. Agora, já é possível também explorar a Estação Espacial Internacional. Pelo sistema, o usuário navega pela estação como se fosse um astronauta, observando tudo o que há em seu redor e lendo sobre todas as peças importantes que estão lá no espaço. A exploração está disponível por meio do Google Maps. Para conseguir fazer isso, um astronauta passou seis meses a bordo da estação para captar todas as imagens. Dessa vez, o Google trabalhou junto com a NASA em um método capaz de transformar fotografias convencionais em um modelo de imagens panorâmicas de 360 graus. Quem sonhava em ser astronauta quando criança vai conseguir realizar um pouco esse sonho. Carro ou computador. Os carros estão cada vez mais tecnológicos. O novo Ford GT tem mais de 10 milhões de linhas de códigos, mais do que um caça da Força Aérea Americana. E gera 10 gigabytes de informação por hora. O sistema operacional do carro tem complexidade similar à de uma versão de Android usada em celulares. Todas as informações são utilizadas para calcular e melhorar o desempenho do veículo. Sabe o que é mais interessante? A Ford recriou neste modelo o famoso GT40, da década de 60, vencedor de quatro edições consecutivas das 24 horas de Le Mans. A empresa vai fazer apenas 250 unidades por ano e as primeiras mil unidades já foram vendidas. Ou seja, se você está pensando em comprar um, vai ser bem difícil. A nova Porsche, a empresa alemã Porsche, famosa por seus carros esportivos, anunciou um novo modelo híbrido. A Porsche Panamera Turbo híbrido tem desempenho normal de um carro esportivo, mas com os motores a combustão e o elétrico, trabalhando juntos e simultaneamente. Graças à sua parte elétrica, o veículo pode fazer até 34 quilômetros por litro. Uma máquina para quem é apaixonado por carros. E o melhor de tudo é quem vai atrás, já que além de banco de couro, tem ajuste elétrico, massagem e ventilação própria. Vou querer ir só de carona nesse carro. E no próximo bloco, vamos conversar com o vice-presidente de RH da PepsiCo, Marcos Vacari. E também vamos ver como está o mercado de brinquedos no país, agora que estamos entrando na Semana das Crianças. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia? Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo? O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Estamos de volta com o segundo bloco do Foco Gestão. A nossa economia já está dando alguns sinais de melhoras. A expectativa para o final de 2017 é positiva, segundo alguns economistas. E para o mercado infantil, esse cenário não é diferente. Em 2016, o faturamento do setor infantil foi de pouco mais de 6 bilhões. O segmento espera um aumento de 10% no crescimento da indústria este ano. Vamos conferir de perto as novidades do mercado? Brincar nunca sai de moda e nem tem idade. Crianças, jovens e adultos continuam apaixonados por brinquedos e ansiosos pelas próximas novidades nas prateleiras. Essa busca pelo novo e pelo diferente é o que tem movimentado esse mercado. Bonecos, fantoches, jogos, itens tecnológicos em madeira ou tradicionais. São várias as opções produzidas diariamente pela indústria de brinquedos para conquistar uma geração cada vez mais exigente de crianças. E para testar tantas novidades, duas datas são fundamentais. O Dia das Crianças e o Natal representam juntos 70% do faturamento desse mercado. As datas representam um alívio para a indústria e para o varejo. Apesar do segmento ter sido um dos últimos a ser atingido pela crise no ano passado e ter conseguido manter um crescimento razoável, há uma comoção constante para se reinventar. Trazer itens inovadores ou mesmo novas formas de brincar com produtos tradicionais mantém o mercado vivo. Com esse poder de informação, nós temos que correr atrás dessa criança porque ela se tornou um radar ambulante. Ela consome rapidamente e já desvia o radar para o próximo produto. Então o ciclo de vida do produto ficou muito curto. Nós temos que lançar por ano, uma empresa como a nossa, mais de 200 itens todos os anos. Nós renovamos 60% da coleção. Porque essa criança, depois que ela é abastecida, ela já quer saber qual é a próxima licença, qual é o próximo filme que vem, qual é o próximo desenho, qual é a próxima tecnologia que vai encantá-la e a gente correndo atrás dessa criança fazendo lançamento de produtos. Todos esses produtos, pensados e desenvolvidos pelas indústrias durante o ano, são colocados à prova principalmente no Dia das Crianças. Para 2017, a maioria dos lojistas espera um crescimento de 10% nas vendas da data. O Dia das Crianças é um termômetro para o Natal. No Dia das Crianças ainda não é... Quem presenteia as crianças é mais família, pai, mãe, avós, tios, família próxima. E no Natal já se dá presente para filhos de amigos, para sobrinhos. Então no Natal ainda o movimento é maior do que no Dia das Crianças. A disputa pelo olhar do varejo é grande. Por isso, as empresas começam a se preparar com um bom período de antecedência. E apostam em uma série de estratégias para conseguir apresentar ao mercado seus melhores itens. No processo, estão envolvidos profissionais das mais diversas áreas, como estilistas, modeladores, engenheiros e gerentes de produtos, além do marketing e do setor comercial. Para colocar um projeto em prática, essa equipe multidisciplinar investe em uma relação muito próxima. Não só entre si, mas também com o público. A gente faz focos grupos trimestralmente, para entender o que as crianças estão conversando, quais são os temas que elas estão abordando, quais são os interesses que elas estão discutindo, para que a gente possa abastecer esse mercado com produtos que possam encantar e satisfazer. O varejo tem acompanhado essa dedicação com bons olhos. E consegue mensurar no dia a dia o quanto esses esforços são efetivos para conquistar os pequenos e seus pais. Uma das maiores redes varejistas de brinquedos do país afirma que esses produtos continuam sendo as estrelas do dia das crianças e do Natal, justamente pela variedade. A gente tem uma gama de brinquedos muito grande, que tem desde R$ 10 até R$ 3 mil. Então, tem brinquedo para todos os públicos. Tem um daqui a pouco, que eu não sei se é que tiver a oportunidade de demonstrar, que é uma febre no momento, isso se chama Tambi Chucks. É um brinquedo que antigamente existia, só que ele hoje está um pouco mais tecnológico. Está com luzes, etc. Então, ele faz muito sucesso. Mas também as bonecas fazem muito sucesso com as meninas. Os jogos continuam fazendo sucesso. Alguns jogos, desde a nossa infância, ainda continuam sendo os mesmos e fazem muito sucesso. O tradicional tem ganhado muito espaço no mercado de brinquedos. Itens em madeira, que despertam a imaginação das crianças. E vão muito além do contato com uma máquina, tem chamado a atenção das novas gerações. E servido para aproximar os filhos dos pais. Hoje, uma criança, apesar de toda a tecnologia, quando você dá um brinquedo, que a criança brinca, a criança se interessa. Então, acho assim, falar brinquedo antigo, não é antigo. O brinquedo é atual. Para aquela criança, o brinquedo é atual. E são brinquedos que estimulam a criatividade, estimulam a interação. São brinquedos que a criança precisa interagir com outras crianças, que precisa interagir com os pais. São brinquedos de brincar, que exigem que o pai sente, que o pai interaja com a criança. Que mostre o brinquedo, que a criança fale o que acha. O pai precisa ouvir o que a criança está falando do brinquedo. Então, isso promove uma interação. Então, vamos sair de frente da televisão, vamos sair do videogame, vamos sair do computador e vamos sentar no chão para brincar. Em um mundo tão rápido, conectado e com relações cada vez mais distantes, o ato de brincar continua sendo uma alternativa para fazer novas amizades e estimular as crianças. Com ou sem tecnologia, tradicionais ou não, esses produtos ajudam no desenvolvimento cognitivo e abrem o universo dos pequenos. Enquanto existir esse entendimento, a indústria e o varejo podem até sofrer altos e baixos, mas sempre vão ter seu lugar de destaque no mercado e continuar marcando gerações. São muitos brinquedos e muito investimento envolvido para que essas datas especiais deem o retorno esperado. Atualmente, até mesmo brinquedos e videogames antigos estão sendo relançados. A aposta desse setor é grande. A organização e a preparação para a data precisam ser muito bem executadas para que tudo dê certo. Recentemente, eles se mudaram dos três prédios separados que ocupavam para concentrar toda a equipe em um único edifício em São Paulo. O nome da nova política reflete o jeito da companhia. Único. No Brasil, a PepsiCo tem 16 fábricas, 100 centros de distribuição e mais de 13 mil funcionários. Hoje vamos receber no nosso estúdio, para saber um pouco mais sobre a empresa, o vice-presidente de RH da PepsiCo, Marcos Vacari. Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Marcos, em 2017, a empresa assinou um acordo de empoderamento feminino na ONU. Esse tema está ganhando cada vez mais destaque na mídia. Qual a importância dessa iniciativa para a empresa e para os funcionários, principalmente? Bom, essa iniciativa é mais uma de várias que reforçam a nossa cultura organizacional, nossos valores, que está muito ligada à diversidade e à inclusão. O nome único vem daí, que somos todos únicos juntos, mas diferenciados. A unicidade de cada funcionário faz a força da PepsiCo quando estamos todos juntos. Então, essa assinatura do empoderamento da mulher é uma das ações que fizemos diante de outras várias para reforçar o empoderamento e o crescimento profissional das mulheres na sociedade e na PepsiCo como um todo. Essa é uma das? Você poderia citar quais são as outras que a PepsiCo vem fazendo? Nós assinamos também outra coisa chamada HeForShe, que é um compromisso com que os homens também ajudem no empoderamento feminino. Fizemos ações na comunidade, apoiando a comunidade. Tivemos a ação do Doritos Rainbow recentemente, apoiando a comunidade LGBT. E temos programas internos, como um deles chamado Elas por Elas, onde reunimos as mulheres para discutir as questões do empoderamento feminino. Ano passado, vocês lançaram um programa de jovens executivos no Brasil. Qual a importância de recrutar esses funcionários para a PepsiCo? Ele é fundamental para o nosso plano de sucessão. Nós temos programas que preparam os líderes do hoje e do amanhã. Esses jovens talentos entrando na nossa organização hoje estarão sendo preparados para liderar a PepsiCo no futuro com as competências necessárias e de acordo com nossos valores e nossa cultura organizacional, que é o nosso jeito único de fazer negócios. Já que você falou em competência, nesse processo de recrutar esses jovens executivos, o que principalmente a PepsiCo busca em um profissional? A primeira coisa que a gente busca é a autenticidade. Volta aí a palavra único e a diversidade. Depois, esteja alinhado aos nossos valores e à nossa cultura organizacional. Ou seja, pessoas que acreditam naquilo que nós acreditamos e conosco queiram crescer e fazer com que os nossos consumidores tenham as suas emoções alimentadas, como nós costumamos dizer. Como é que é feita a retenção desses talentos hoje? Nós temos um programa, por exemplo, chamado Rocket, que significa retenção de talentos-chave, onde a gente entende o que cada um dos profissionais precisa para se desenvolver, precisa para estar comprometido com a PepsiCo. E fazemos programas adequados para cada um desses profissionais. Então, os programas de desenvolvimento são programas customizados para cada um dos colaboradores? Para cada um dos colaboradores. Acreditamos que cada um tem a sua maneira de ser e tem as suas aspirações. E nós administramos os programas de acordo com essas aspirações para que cada líder seja o melhor dentro daquilo que se propôs a ser. Marcos, falando de uma empresa global, como é o caso de vocês, qual o grande desafio em desenvolver um executivo brasileiro? Veja, nós primeiros buscamos desenvolver o executivo, brasileiro ou não. Dentro de um mundo globalizado, obviamente, que damos aos nossos executivos brasileiros uma visibilidade daquilo que se espera da PepsiCo no globo. Então, quais são as competências onde um executivo da PepsiCo sobrevive? Aí nós temos o nosso modelo de oportunidade de carreiras. Nós não falamos de plano de carreira, nós falamos de oportunidade de carreiras. Como é que a empresa lida com os profissionais mais jovens, geralmente mais inquietos e que trocam muitas vezes a empresa com uma certa frequência muito maior do que outros profissionais? Sem dúvida. Os jovens hoje estão pensando em uma carreira muito mais rápida, são muito mais inquietos, pelo menos é o que diz a norma. Nós trabalhamos com esses jovens mantendo-os sempre desafiados. Nós acreditamos que tanto o jovem como qualquer outro profissional quer ser desafiado. O jovem hoje cada vez mais, mais rápido. Então, a ideia de trabalhar por projetos e colocar essas pessoas em projetos que os desafiem o tempo todo é algo que acreditamos que conecta com o jovem. Outras coisas que fazemos é que o ambiente seja propício também para o jovem trabalhar e se desenvolver. Com plataformas tecnológicas de conectividade, de flexibilidade, trabalhar de casa, trabalhar em horários alternativos, trabalhar em locais alternativos. Temos uma política total de flexibilidade, que chamamos, onde temos o Flex Day, o Flex Hour, o Flex Office. Ou seja, tudo é flexível, para que esses jovens possam se adaptar da maneira como melhor lhes convém trabalhar. Marcos, vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos esse bate-papo e você não saia daí. Nós voltamos já já com o VP de RH da Péptico, Marcos Vacari. É rapidinho. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. No bloco anterior, o nosso convidado de hoje, o vice-presidente de RH da Péptico, Marcos Vacari, falou sobre os programas de RH da Péptico e também destacou como reter talentos na companhia. Agora, eu quero perguntar o seguinte, Marcos, a Péptico muda de acordo com os países os padrões internacionais de RH ou faz algumas adaptações para que aquilo que vem de fora possa ser aplicado no Brasil? Como é que funciona? A filosofia Péptico, ela é global e ela é única. Nos países, se o Brasil não é diferente, a gente adapta a forma de entregar essa filosofia aos funcionários, para que seja relevante para os funcionários dentro da cultura organizacional da empresa e local. Então, por exemplo, nós temos cinco comportamentos que a Péptico valoriza. E aqui no Brasil, a gente fez de uma maneira mais coloquial, somos mais informais, então fazemos de uma maneira mais coloquial. Então, um dos comportamentos, por exemplo, é ter o cliente e o consumidor em primeiro lugar, pensar no cliente e consumidor primeiro. Dentro da nossa cultura organizacional única, que chamamos de jeito único de fazer negócios, nós mudamos isso por uma pergunta. E a pergunta é, você já perguntou para o Humberto? O Humberto é o jeito carinhoso que nós chamamos nossos clientes e consumidores. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, primeiro pergunta para o Humberto se é relevante para ele. E se é relevante para ele, se ele considera valiosa aquela mudança ou não? Exatamente. Falando em mudança, a Péptico recentemente unificou toda a sua atuação em um único prédio em São Paulo, segundo a própria companhia, para valorizar um ambiente criativo, diverso e inspirador. Como é que se deu essa mudança, Marcos? Olha, nós queríamos muito que essa nossa cultura organizacional tivesse uma ressonância maior para os funcionários da Péptico. E nós acreditamos que precisávamos de um símbolo para isso. Então, nós juntamos os três escritórios, um só, que nós chamamos de único. E o único para nós tem essas duas conotações, juntos, mas diferenciados, porque é a soma da diversidade que nos faz melhores. E esse prédio, então, passou a ser esse símbolo. Então, quando você entra no prédio, você tem ambientes informais, você tem toda uma flexibilidade, como eu falei há pouco, onde as mesas não são fixas, as pessoas sentam onde quiserem quando chegam. Tudo é baseado em tecnologia, os telefones são soft phones, ou seja, está tudo no computador, você pode trabalhar remotamente na sua casa, de outra localidade. Você entra, você vê o Humberto, você vê os Humbertos por todos os lados no edifício. E uma coisa muito interessante, curiosa, é que na porta de todas as salas de reuniões, existe um Humberto olhando para dentro, observando a gente para saber se nós estamos trabalhando para eles e para alimentar as emoções deles. Então, você respira e você vive a cultura organizacional dentro daquele prédio. Há um trabalho do RH em identificar a compatibilidade do colaborador com a marca? Como é que vocês fazem isso? Se existe? Existe uma preocupação, sim, de que os nossos colaboradores, eles estejam alinhados com nossos valores, nossa cultura organizacional. As marcas fazem parte disso, né? São marcas que são também marcas que estão no momento das pessoas, nos momentos mais emotivos, digamos, nos momentos de compartilhar com a família, compartilhar com amigos, momentos especiais, como o café da manhã em família. Então, nós queremos também que os funcionários sintam isso. Ou seja, todos eles são Humbertos também, né? Todos nós somos Humbertos. Então, nós tratamos os funcionários como também fôssemos os nossos consumidores. Ô Marcos, na sua visão, qual é o maior desafio da Pepsu hoje no Brasil, quando a gente fala de gestão de pessoas? Eu acho que um desafio grande para nós e para muitas empresas é que nós sejamos relevantes para aquelas pessoas que querem trabalhar conosco. Então, nós buscamos ser únicos para aqueles que querem ser únicos. Esse é o ambiente que a gente busca construir para que as pessoas tenham uma compatibilidade com a nossa empresa, com os nossos produtos, com a nossa cultura organizacional e assim venham trabalhar conosco. Seria o mesmo que ser interessante para quem está dentro não querer sair e ser interessante para quem está fora querer entrar? Perfeitamente, é isso mesmo. Nós queremos ser uma melhor empresa para se trabalhar, para aqueles que querem trabalhar conosco e se identificam com o nosso jeito único de ser e fazer negócio. Marcos, me diz uma coisa. Ainda falando sobre esse novo espaço da empresa, ele é bem atual e chega a lembrar em alguns momentos e empresas da chamada nova economia, sobretudo ligadas à tecnologia. Qual a importância de um ambiente criativo para o desenvolvimento profissional dos colaboradores? Total. Eu acho que sem a criatividade você não desenvolve nem os colaboradores, nem o negócio. Nós estamos num mundo onde existem milhares de oportunidades, mas também existem milhares de obstáculos. E a única maneira de você ultrapassar esses obstáculos é através de soluções criativas. Você ter uma mente aberta para o diferente, uma mente aberta para novos caminhos, novos caminhos e aí com essa criatividade você consegue ultrapassar esses obstáculos e conseguir resultados diferenciados. Há pouco você comentou na entrevista que existem alguns comportamentos que vocês esperam de um colaborador. Falando especificamente no nível de liderança, o que vocês esperam de um líder dentro da companhia? Eu falei há pouco tempo, falei de autenticidade, que esperamos de todos os colaboradores e do líder. Nem preciso afirmar que é extremamente importante modelar esse comportamento da autenticidade, ser você mesmo em todos os momentos. As outras características que buscamos num líder é essa mente aberta para o diferente, para ouvir, respeitar a diversidade e ouvir e com isso aprender e ter a vontade e buscar o potencial para aprender novas habilidades. Ou seja, a partir de hoje, a pergunta deixa de ser quais habilidades você tem e passa a ser qual a vontade e o potencial que você tem para aprender novas habilidades. pensando num mercado extremamente dinâmico e volátil como nós vivemos hoje. E a necessidade do indivíduo se reinventar a cada momento. O tempo todo se reinventando. Marcos, nós vivemos, estamos ainda vivendo uma crise nos últimos três anos. Se você pudesse ressaltar o impacto dessa crise no negócio de vocês, o que você destacaria? Olha, a crise obviamente pegou a todos nós no Brasil, mas eu acho que o impacto para nós foi positivo no ponto de vista, pelo menos, de cultura organizacional, porque ela trouxe à superfície a necessidade de exercitarmos todos os nossos comportamentos de uma maneira eficaz. Os comportamentos que eu estava dizendo, além de olhar para o Humberto, além de olhar para o consumidor, nós temos comportamentos como, por exemplo, orientação externa, buscar soluções, estar voltados a buscar soluções, a foco nos resultados, a busca, a entrega, que é a outra pergunta. Lembra que eu falei de perguntas, né? Então, nós temos o solucionou, o entregou, o entregou direitinho, que a gente diz que é com integridade inabalável, o respeitou, que é sendo colaborativo e sendo aberto à diversidade, o solucionou, que eu falei agora há pouco. Então, isso trouxe tudo a válido, porque sem esta solucionar, decidir, entregar e respeitar, fazendo com integridade inabalável, a gente não consegue ultrapassar nenhuma crise. A crise, então, foi uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a companhia espera dos seus executivos. Exatamente. Marcos, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Foco em Gestão. Foi um prazer falar contigo. Prazer, foi tudo meu. Muito obrigado. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, divulgada no ano passado, mais de um terço das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas no Brasil continuam trabalhando. Complementar a renda pode ser um dos grandes motivos para que essas pessoas ainda continuem na ativa. Mas e quando esse aposentado, além de voltar a trabalhar, vira dono do seu próprio negócio? Nós fomos conferir de perto. Veja agora na nossa reportagem. Já faz tempo que a terceira idade deixou de ser sinônimo de pendurar as chuteiras e passar o resto dos dias de pernas para o ar. Com uma população cada vez mais idosa, a sociedade vem se transformando. Hoje, pessoas acima dos 60 anos estão muito mais integradas e envolvidas em diversas atividades, principalmente no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, cerca de 6 milhões e meio de pessoas dessa faixa etária estão ativas. Muitas delas atuando por conta própria à frente de grandes ou pequenos negócios. De acordo com um estudo sobre empreendedorismo divulgado pelo SEBRAE, em 2016, 10,4% dos empreendedores brasileiros tinham entre 55 e 64 anos. E a representatividade dessa faixa etária só faz crescer. Ainda que falte apoio para o desenvolvimento dos negócios de pessoas de mais idade, elas provam que vieram para ficar com determinação, vontade de empreender e de inovar. Na maioria dos casos, esses idosos empreendedores já são aposentados. Acostumados com o trabalho, esses jovens senhores resolveram que ainda não é hora de ficar de fora do mercado e passaram a se reinventar e buscar novas atividades. A chegada da aposentadoria foi um susto para mim, porque você vai trabalhando e nem pensa em aposentadoria. Aí, de repente, eu falei, por curiosidade, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho para me aposentar. E era coisa de um ano. Eu poderia me aposentar no ano seguinte. Então, levei um susto, porque eu sempre fui muito ativa e parar, assim, de repente, me assustou. Então, comecei a pensar numa alternativa, em alguma coisa que eu pudesse fazer que fosse prazerosa também. Encontrar um projeto que estimule a capacidade e que seja capaz de mesclar as experiências do passado com novos aprendizados, é um dos principais fatores que motiva esses idosos a persistir no mercado e começar a empreender. Você fica mais atinado com as coisas. Você conhece outras solicitações que você não tinha. Você ouve outras coisas que você não ouvia. Embora você tenha o teu universo circunscrito, a família, os amigos e tal. Mas aqui é business, é negócio. Então, eu tenho aprendido muito aqui com os meus amigos. Essa transformação digital, fiquei maluco. O que eu sou hoje não serei daqui cinco minutos. Então, pra mim, eu me mantenho muito atualizado. E eu diria o seguinte, deve ter grande influência na minha saúde mental. Não tenho dúvida nenhuma. Os conhecimentos acumulados ao longo de toda uma vida de trabalho são um grande diferencial dos aposentados empreendedores. Muitos deles apostam justamente nessa bagagem para abrir o seu negócio, como foi o caso de um grupo de amigos, hoje sócios de uma consultoria. A ideia foi de usar o meu networking pessoal para trazer pessoas com reconhecida capacidade, pessoas da minha total confiança, para me ajudarem a implementar e alterar o modelo de negócio conforme as necessidades. E isso foi feito durante uns seis meses. Nós reestruturamos, montamos o modelo, desmontamos, ajustamos, até termos aquilo que é a DEX hoje. Se por um lado o empreender traz uma série de benefícios para os idosos, deixar para trás alguns traços da profissão e do cargo ocupado por anos pode ser um grande desafio. No caso de Vera, depois de um longo tempo atuando como juíza, deixar o tribunal para comandar seu próprio restaurante trouxe algumas mudanças delicadas. A mais impactante, a princípio, para mim, foi essa mudança, né? A minha caneta perdeu o poder, né? Isso eu tive que me adaptar e comecei a sentir essa diferença, né? Ainda bem que eu acho que eu tive sensibilidade para isso e consegui me adaptar. A vida é interessante, né? Você tem tantos caminhos, tantas coisas para conhecer, para enfrentar. E isso nos dá ânimo, nos dá energia. Ficar parado é muito ruim. Em todos esses aposentados, há uma semelhança bastante clara. São pessoas apaixonadas pelo trabalho, com um perfil empreendedor que vem de muito antes, do começo de suas trajetórias, algo que foram cultivando ao longo dos anos até se sentirem prontos para assumir seu lugar no mercado. E se alguém duvida da capacidade deles por conta da idade, há uma resposta na ponta da língua. O idoso está pensando no amanhã. O velho pensa no que aconteceu ontem. É bem diferente. Eu sou idoso. Eu tenho quilometragem. Eu sou idoso. Porque eu estou olhando para frente. Eu estou ainda preocupado aonde é que eu quero estar daqui a cinco anos. Aonde é que a DEX estará daqui a cinco anos. Porque o grupo de pessoas que está aqui, que são todos idosos, estão olhando lá na frente. Com tanta animação e perseverança, a terceira idade empreendedora nem pensa em parar. O que eles buscam mesmo é uma satisfação pessoal e a realização de um sonho. Características que vão muito além do dinheiro na conta no fim do mês. Para essas pessoas, a vida antes dos 60 foi muito boa. Mas ainda há um longo caminho, tão satisfatório quanto a percorrer. Essa reportagem é a prova de que a aposentadoria está longe de ser sinônimo de ociosidade. Muitas vezes os trabalhadores não se preparam e não se organizam para este período. O ideal, para quem pode, é investir em uma previdência privada ou dar um jeito de fazer um bom pé de meia ao longo da vida. Segundo o Ministério da Fazenda, a aposentadoria média do brasileiro no ano passado foi de cerca de R$ 1.300, pouco mais de um salário mínimo. Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, será cada vez mais comum aposentar e ainda ter muitos bons anos saudáveis pela frente. Por tudo isso, o ideal é que o profissional trace planos e metas para não sofrer no futuro. Vamos agora ver a segunda parte do nosso quadro Giro no Mundo. Coração de silicone Cientistas e pesquisadores alemães desenvolveram em conjunto com o Instituto Suíço um coração de silicone que consegue reproduzir, com a ajuda de uma bomba, os movimentos de um coração humano. A estrutura é capaz de se manter estável por 45 minutos. Os desenvolvedores tentam agora aumentar a autonomia e melhorar ainda mais o material do coração. No mundo, cerca de 26 milhões de pessoas têm problemas cardíacos. Pensem em quantos pacientes os médicos podem salvar com esse coração de silicone. Eu espero que os pesquisadores consigam realmente aprimorar essa pesquisa. Como tenho falado aqui com frequência, todas essas tecnologias que ajudam na saúde e educação são sempre muito mais, muito bem-vindas mesmo. Lençol de café Uma empresa australiana está desenvolvendo um projeto para reutilizar grãos de café que já foram usados. A partir desse descarte, eles desenvolveram um lençol feito a partir do produto. Segundo a companhia, o café é ótimo para absorver umidade e não retém cheiros, o que faz com que o lençol, feito a partir dos grãos, dure mais tempo. Durante a produção, o cheiro de café será retirado do tecido fabricado. Imagina a quantidade de lençóis que vão conseguir fazer com grãos de café. O mundo consome 600 bilhões de xícaras de café por ano. Quanto será que esse volume faz de lençóis? Robô-guia Cães guia são ótimos para ajudar pessoas com deficiência visual a andar na rua. No entanto, seu treinamento leva muito tempo e no Brasil não existem cachorros suficientes sendo treinados para a função. Pensando nisso, uma empreendedora criou um robô guia. O aparelho consegue detectar objetos acima da cintura e tem mais precisão desviando a pessoa de buracos e irregularidades na calçada. É excelente ver profissionais brasileiros inventando coisas tão interessantes e que podem dar certo por aqui. Nada como a necessidade e a tecnologia juntas para resolver nossos problemas. E a seguir, o Foco em Gestão apresenta uma reportagem sobre empregos temporários. E é sempre bom lembrar que muita gente por aí conseguiu ótimos trabalhos justamente a partir de uma dessas ofertas que sempre surgem nessa época do ano. Aguarde só um pouquinho, porque o Foco em Gestão volta já. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão Você está buscando uma nova chance? O final de ano é a época em que as empresas mais contratam para trabalhos temporários. Em 2016, segundo o levantamento de fenderações e sindicatos, foram abertas 101 mil oportunidades para quem estava desempregado. Este ano, com uma leve melhora na economia, a expectativa é positiva. O trabalho temporário é uma oportunidade de aprender, crescer e ganhar um dinheiro extra para o final do ano. Confira na nossa reportagem Iniciativa Força de vontade Persistência Depois de mais um ano difícil, a procura por emprego continua em alta no Brasil. E essa época é especialmente positiva para quem ainda busca uma oportunidade. As vagas temporárias são a solução que muitas empresas encontram para lidar com um aumento sazonal no consumo. Com a retomada na economia prevista para o início de 2018, além da reforma teabalista, a contratação de temporários deve voltar a crescer após o Natal, aumentando bastante a possibilidade de efetivação. A gente já tem aberto mais de 1.800 vagas e a gente ainda tem uma previsão de, até o final do ano, esse número aumentar ainda consideravelmente. A gente está otimista, eu acho que o país agora tem uma confiança maior na economia e quando as empresas têm uma confiança maior, eles conseguem contratar mais porque eles têm uma previsão maior de vendas. O varejo tem a expectativa de aumentar quase 30% as vendas, então a gente acredita que as contratações, não sei se vão chegar em 30% em relação ao ano anterior, mas a gente prevê um crescimento considerável aí. Para se destacar na seleção, é preciso foco e planejamento. Outra dica é levar a sério o emprego temporário, que tem uma grande importância para as empresas. O candidato tem que ter um bom currículo para ele conseguir ser chamado para entrevista, então ele precisa ter as informações completas, tem que colocar de maneira clara e objetiva o que ele quer, onde ele trabalhou e também se candidatar para vagas que têm o perfil dele. Hoje o que acontece? Muita gente, como está um pouco desesperada por conta do desemprego, acaba se candidatando para todo tipo de vaga. E aí quando você vê, eles candidatam para vagas que não têm o perfil dele. Por isso que muita gente acaba ouvindo muito não. Mais de 40% dos trabalhadores temporários são efetivados, então o pessoal que quer um trabalho temporário tem que enxergar isso como uma oportunidade, porque lá na frente ele pode continuar na empresa, fazer carreira. A abertura de novas vagas vem despertando a expectativa de muitos que ainda procuram uma nova chance de trabalhar. Estou procurando há 4 meses, emprego, trabalhei como promotor de venda, procuro nessa área e outras também, se tiver outras áreas também, estou aceitando. Estou precisando trabalhar, na verdade. Se a empresa me dá a oportunidade de continuar, eu continuo assim. Você tem a possibilidade de ser efetivado, você pode se destacar durante o tempo que você está trabalhando ali, você pode ter o seu trabalho reconhecido. Eu acho uma ótima oportunidade. É uma possibilidade para você não ficar parado. Quem quer trabalhar tem que estar apto a exercer outras atividades. O volume de vagas temporárias cresce com o aumento do consumo típico dessa época do ano. Embora não sejam de longo prazo, as ocupações temporárias podem ser a alternativa para quem está buscando uma vaga. Mesmo com a desaceleração do desemprego, mais de 13 milhões de brasileiros ainda sofrem com a falta de uma posição no mercado de trabalho. Com mais vagas abertas em 2017, existem mais chances de conseguir uma oportunidade de complementar o orçamento. Nessa fase a gente tem uma contratação grande, gira em torno de 170, 180 vagas para todas as lojas, mais 200, 300 vagas para o centro de distribuição. Ser sociável é o primeiro passo para conquistar uma vaga de emprego. É importante gostar de trabalhar com pessoas, atender. Muito mais, às vezes, do que conhecimento, é esse gostar, gostar desse varejo, dessa movimentação. E nossas vagas, apesar de serem temporárias, elas são contratadas já, efetivo, CLT, porque elas cobrem muitas vagas quando acabam o volta às aulas. Então a gente aproveita essas pessoas em outras lojas, em lojas que vão inaugurar, em vagas que a gente já tem aberta dentro da empresa. Então muita gente é aproveitada. Então é importante que a pessoa venha já com esse espírito de querer ficar. Não de que é só uma vaga temporária, acho que isso também é importante. Apesar de provisórias, as vagas temporárias são aguardadas por muitos candidatos. Mais do que uma saída, elas são uma porta de entrada para novos desafios na carreira. E em momentos de crise, elas representam um novo investimento na conquista dos seus objetivos. A preparação para garantir essas vagas também é fundamental. Planejamento e atenção são vitais para garantir uma recolocação. Antes de mais nada, elabore um bom currículo. Reúna todos aqueles cursos que você fez ao longo dos anos e inclua no documento. Fazer um currículo bem objetivo é sempre importante. Levar a vaga a sério também é fundamental. Você não pode ver esse emprego como temporário. Encare como algo efetivo. Mostre comprometimento e dedicação. E outra dica também é ser proativo. Demonstre que quer fazer parte da equipe. Essas são apenas algumas dicas que são apreciadas e que aumentam as chances de você ser contratado após o período temporário. Boa sorte. Boa sorte. O tema de hoje do nosso quadro O Que, Quando e Como é prioridade. Saber organizar bem o tempo de trabalho, definindo o que deve ser feito primeiro, é essencial para que tudo saia como planejado em qualquer empresa. Acredite, saber definir o que é prioridade não é uma tarefa tão simples assim. Sim, muitas vezes, em momentos de pressão, é comum para muitas pessoas não saber por onde começar e perder os prazos. Alguns profissionais podem ter dificuldade em entender o que realmente é importante, porque além de prazo, as tarefas também têm pesos diferentes. Nesses casos, a dica é procurar o seu gestor para organizar melhor as pendências. Digamos que uma tarefa precise ser entregue em 15 dias. Isso não quer dizer que deve ficar no fim da lista de prioridades. Pode ser que o prazo seja maior, porque outras pessoas também vão se envolver. Então, o mais indicado é adiantar para que a entrega não seja comprometida. Lembre-se que o seu atraso pode prejudicar o resultado final. Não compartilhar detalhes da agenda também pode ser um problema. Há aquele tipo de funcionário que prefere não discutir com outras pessoas da equipe, ou até mesmo o gestor sobre o que precisa fazer. É melhor avisar que está sobrecarregado e tentar prorrogar o prazo, do que não entregar e prejudicar o andamento natural do trabalho. Outra lição relacionada ao que estamos falando é aprender a recusar. Tenha sempre em mente que ter uma boa comunicação e avisar com antecedência faz toda a diferença. Se não for conseguir fazer a tarefa, avise. Não espere chegar o deadline e não aceite um desafio que não vai conseguir cumprir. É melhor aceitar que não consegue do que entregar a tarefa de qualquer jeito ou pela metade. A agenda não é algo estático, é dinâmica. Apesar dos esforços para ordenar o que precisa ser feito, inevitavelmente vão cair coisas em sua mesa que precisam ser entregues com urgência. Mantenha a calma e refaça o planejamento para o dia. Se for algo que demande de muito tempo, passe outros itens para o dia seguinte. Se for rápido, faça primeiro e siga com o cronograma que tinha em mente. Agora, algumas dicas para organizar bem as prioridades. Tenha uma visão clara de todas as tarefas. Salve todas no computador. Anote em post-its. Use uma agenda. Lousa. Enfim, o primeiro passo é conseguir enxergar tudo o que deve ser feito nos próximos dias, semanas e até meses. Depois, coloque ao lado os prazos. Comece a ordenar pelo que precisa ser finalizado primeiro e as que precisam de mais tempo para serem desenvolvidas. Sempre que chegar ao escritório, pergunte se há alguma nova tarefa para que possa se programar. Com esses passos, certamente você vai conseguir lidar melhor com as prioridades e trabalhar bem melhor. E por falar em preparação, é muito importante se manter atualizado na vida profissional. Você confere agora, aqui no Foco em Gestão, as principais novidades em cursos de coaching pelo Brasil. O Professional Coach Certification da Sociedade Latina Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 12 e 15 de outubro nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília e Belém. E mais, a cidade de Salvador vai receber nos dias 10 e 11 de outubro o Professional Leader Coach Certification. Não perca! O Foco em Gestão está terminando. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais um fim de semana. Não deixe de enviar suas mensagens para as nossas redes. Escreva para nós. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!